Eu digo que eu criei porque eu nunca vi ninguém fazendo essa técnica. Oi, meus amores! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi. Já me segue lá no Titeco e no Instagram, que lá também tem conteúdo pra vocês. E no vídeo de hoje, é um conteúdo que vocês pediram pra mim revelar pra vocês a minha técnica de remover a umectação, o óleo vegetal do cabelo, de uma forma bem eficaz pra não pesar o cabelo, pra não ficar encebado e ficar com o couro cabeludo limpinho, sem tirar os benefícios do óleo vegetal. Consegue limpar super bem, gente. Não pesa o cabelo, então serve pra cabelos oleosos também. Meu cabelo fica bem soltinho, bem levinho, sem pesar nadinha. E essa técnica eu criei por quê? Porque eu sentia que quando eu fazia a umectação, passava o óleo e ia lavar com shampoo, eu sentia que o shampoo tirava aquela nutrição do meu cabelo. Meu cabelo não ficava com um bom resultado, e sim ficava com aquele resultado muito básico de shampoo e condicionador. E não do tratamento de umaectação. Tá, dali eu parti pra técnica de UCPE. E essa técnica eu sentia que não limpava muito bem o meu couro cabeludo. Então, o comprimento eu sentia que sim, limpava super bem ali, sem pesar o meu cabelo e com um resultado muito maravilhoso de uma umaectação realmente. Mas o couro cabeludo, eu sentia que ficava sujinho. Então, eu acabei criando uma técnica que eu vou revelar hoje pra vocês. Então, já deixe seu joinha. E se inscreva aqui no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhuma resenha, nenhuma dica que eu trago pra vocês. A técnica é o seguinte, o primeiro passo, você vai umectar o seu cabelo. Vai pegar o óleo vegetal da sua preferência e vai passar por todo o cabelo. Pode passar no couro cabeludo também, tá? Segundo passo, dormir ou deixar no mínimo duas horas no cabelo. Eu, por exemplo, sempre vou dormir com a umectação. Não deixe só duas horas, porque quanto mais tempo, no máximo, é 12, 11 horas. Mas o máximo de tempo que você conseguir deixar ele com aquele máximo, né? Não pode passar daquilo. Mais resultado você vai ter. Então, eu sempre vou dormir com a umectação. Próximo passo é você pegar um produtinho liberado, condicionante. Eu sempre utilizo os potões da Scala, que servem sim de co-wash. Que pra quem não sabe, é um condicionador capaz de limpar. Então, se você não se dá bem com shampoos, o co-wash é a salvação. Porque ele limpa sim o cabelo. Então, é ele que eu utilizo. Eu aplico por todo o comprimento da umectação que eu fiz. E se eu apliquei na raiz e no couro cabeludo, eu aplico ali também. Então, eu passo o co-wash barra condicionador por todo o meu cabelo. Eu deixo agir por uns 20, 30 minutinhos ali, preso com uma piranhinha, um acessório. Terminou de agir, eu vou é pro banho. E aí, eu faço esse passo a passo que eu vou mostrar pra vocês. E agora, eu vou revelar o segredo que, gente, faz toda a diferença. Fica segurando o comprimento ali, onde está o co-wash, está a umectação. Que o co-wash já está removendo o excesso de oleosidade de óleo, no caso. Então, você vai ficar segurando, estilo um rabo de cavalo. Fica segurando, porque assim vai evitar que a água e o shampoo que a gente vai aplicar escorra pro comprimento. Então, vai molhando esse couro cabeludo. Começa a aplicar o shampoo. Normalmente, vai lavando ele, pra ele ficar bem limpinho. Pra raiz ficar limpinha, se você tem o cabelo oleoso, principalmente. Por que a gente deve ficar segurando um rabo de cavalo? Porque isso vai evitar, vai impedir que a água e o shampoo escorra pro comprimento. Porque se ele escorrer, vai remover aquela umectação. Vai servir aquela coisa que eu falei pra vocês, de quando eu fazia a umectação e lavava com shampoo. Que aí não vai ter um bom resultado, porque o shampoo vai remover aquela umectação. Então, fique segurando, lave seu couro cabeludo apenas e a raiz. E vai enxaguando dessa forma, porque assim vai descer direto e não vai passar pelo comprimento. Então, como vocês já devem ter notado, o shampoo vai servir pra limpar o couro cabeludo. Deixar ele bem limpinho, sem remover a umectação do comprimento. E o comprimento, ele vai ser limpado pelo co-wash. Ou seja, aqueles resíduos de óleo, é o co-wash que vai remover. E agora a gente vai enxaguar o co-wash, depois de ter enxaguado o shampoo. Então, começa a remover essa partinha branca aí, ó. É o co-wash, não tem nada de shampoo. Removeu o co-wash? Vem novamente com ele, pra selar as cutículas da onde o shampoo acabou encostando, como na raiz, por exemplo. E aí você vai selar essas cutículas e remover se ficou algum resíduo de óleo. E vejam o resultado de um cabelo que acabou de fazer um tratamento de umectação, com um cabelo bem maravilhoso. Com frizz controlado, sem pesar, bem levinho. E se vocês tiverem alguma ideia de nome pra dar pra ela, compartilha aqui nos comentários, que eu tô sempre respondendo vocês. Porque até agora eu não sei, nunca parei pra analisar e dar um nome pra essa técnica que eu criei. Eu digo que eu criei porque eu nunca vi ninguém fazendo essa técnica. Ninguém mesmo. Já vi gente fazendo a técnica de UCPE, que eu testei já, né? E de vez em quando eu até faço, quando eu, tipo, dois dias seguintes eu lavei o cabelo. Aí eu faço. Mas como eu lavo um dia sim, outro não, eu faço raramente agora a técnica de UCPE. E a forma de umectar e usar o shampoo, eu usei só quando eu tava fazendo o crescimento com óleo vegetal de rícino. Que ele é muito denso, ele é muito grosso. Então era realmente difícil de tirar. E eu ainda não tinha criado essa minha técnica. Pois hoje eu, de vez em quando eu até faço com óleo vegetal de rícino. Mas aí eu já tenho a minha técnica nas mãos, né? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa técnica. Se você vai testar. Se te interessou essa técnica. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Agora na tela de vocês eu vou deixar algumas opções de vídeos. Então eu espero vocês lá. E se inscreva aqui no canal, clicando na minha fotinho. Que vai aparecer na tela de vocês. Então até o próximo vídeo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.